Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bebe, sabes, yeah Sou de saber que tu és minha Se coveram rap, 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 rap E cada vez que beijo a tua boca eu fico ver, ver Eu fico ver, ver Eu quero beijo teu, quero toque teu Tudo de ti me faz bem Eu quero beijo teu, quero toque teu Tudo de ti me faz bem Por isso, baby Só de pensar na tua boca, tudo de mim mudar Eu fico tudo em 3D Em 3D Só de tocar teu, quero toque teu Tudo de mim mudar Eu fico tudo em 3D Em 3D Eu fico tudo em 3D